E agora eu vou até Araraquara, onde um comerciante de 21 anos morreu baleado ao tentar reagir a um assalto. Esse crime aconteceu em uma loja de semijóias na cidade de Araraquara. Morceguinho, prepara aqui pra dar o fechar aqui, pra dar o close. Os detalhes agora na reportagem. Vamos Araraquara no Balanço Geral. Rafael Augusto de Oliveira Silva, de 21 anos, realizou há pouco tempo o sonho de abrir o próprio negócio. Ele foi baleado e morreu defendendo o patrimônio que tanto lutou pra conquistar. As câmeras de segurança da loja de semijóias mostram quando dois homens entram, fecham a porta e, já em tom ameaçador, anunciam o assalto. Rafael é quem está atrás do balcão. O criminoso que está armado empurra as vítimas para os fundos, enquanto o outro começa a encher uma mochila com anéis, pulseiras e colares. Em determinado momento, a dupla aparenta nervosismo. É que nos fundos do comércio fica a casa de Rafael. A família assistiu o crime pelas câmeras de segurança e gritava por socorro. Assustados, os bandidos correm. É nesse momento que Rafael vai atrás. Segura a mochila com os objetos roubados, mas a dupla sai da loja. Rafael acompanha, luta com um dos bandidos e, nesse momento, é baleado. Repare que a família dele ainda corre atrás dos suspeitos com uma barra de ferro. A dupla fugiu. Rafael chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Que tristeza. Volta a imagem, porque, infelizmente, a reação, claro, nunca vou colocar, a culpa não é da vítima, né? Já está tudo errado, porque os bandidos, eles invadiram a loja. Mas a orientação que fica é jamais reagir, né? Jamais reagir. Eu acho que, nesse caso, infelizmente, o comerciante, aí pela juventude, né? Acabou pecando por esse fato de não ter tanta experiência ali no comércio. Tinha o sonho de abrir uma loja, abriu a loja. E ele, na hora que viu os bandidos levando parte dos objetos do sonho dele, da loja dele, ele acabou correndo atrás, lutando com um dos criminosos, achando que poderia recuperar essa mochila com os aparelhos que foram levados, né? Infelizmente, foi nessa hora ali, ó. Dá pra ver? Tá vendo, ó? Reportagem, quero agradecer o nosso querido William Oliveira, que faz o excelente trabalho e todos os nossos amigos, nossos co-irmãos lá da Record News, em Araraquara. A reportagem vem de lá. Olha aí, ó. O momento que eles correm, o Rafael está de boné, tá vendo, ó? Aí ele corre, vai atrás dos criminosos, na rua, eles começam uma luta, a outra câmera mostra, ó. Tá vendo? Ali, ó. Os bandidos... Sai, ó. O Rafael está junto ali no meio dos dois, reembolado. E aí, ele acaba sendo baleado, porque ele tentou segurar um dos bandidos, né? Infelizmente, acabou perdendo a vida, sofrimento pra família, sofrimento pra quem fica, e o Rafael, que perdeu a vida nesse crime, tá? Quem tiver qualquer informação, um suspeito, ele foi apreendido, o outro continua foragido. É só passar direto pra polícia, 90181 ou 197, caso das últimas horas, que aconteceu em Araraquara. Você também vê os detalhes aqui no Balanço Geral.